aqui em santiago estou no rosto chamado rosto del tata aqui ó bonitinho legal tal um quarto só pra mim até que enfim e engraçado que aqui na região é cheio de hostel e do lado tem um hostel só de motociclista e é famoso no meio o problema é que hoje está fechado e eles não quiseram me atender hoje e eu caminhando pelas pelo bairro tranquilo de santiago vamos lá que massa né cara é mais um rosto aqui na mesma rua o credo o bom do rosto eu acho que você pode ir no supermercado fazer suas compras eu tô sozinho no quarto aqui ó que massa cara não tem mais ninguém aí você usa cozinha do rosto aí eu comprei uma lasanha é uma delícia cara e uma ensalada e o suco totalmente sem corante sem açúcar né daquele jeito que eu gosto e aí tô curtindo aqui ó em santiago os cadeados de londres que top não olha vocês uma coisa até o corvo aqui uma coisa controlada para aproveitar espaço fizeram ciclovia por todo o corvo bem arrumado em cara estruturado estou é santiago esse é um bairro famoso aqui de santiago chama Bela Vista é um bairro todo assim ó de restaurantes e bares culturais doido demais caramba meu é tudo assim ó de fora a fora é uma rua que é toda cheia de bar o prato todo aqui com eu a com a sangria tudo vai custar uns 30 reais é meu almoço né vamos lá olha que legal aqui você pode pegar um funicular que é um tipo de teleférico que te leva lá em cima porque a caminhada aqui meu amigo você não sobe não meu Deus do céu cara que coisa louca ontem foi aqui ó de réveillon aqui a festa que fizeram imagina né caraca meu que doideira olha isso velho e é alto demais Jesus amado que lindo né cara esta é a santiago aqui ó aqui ó aqui é o serro são cristóvano o uau e cima tem um santuário da Imaculada Conceição e valeu demais chegar aqui em uma outra atração aqui em santiago é o famoso mercado municipal mercadão de santiago ó aqui ó top né e aqui é a famosa plaza de las armas é muito linda assim aí policia cá agora estou no mirante do serro Santa Lúcia é outro espetáculo aqui de cima mas nada comparado à imponência do serro São Cristóvano desci lá de cima ó parti pro mercado municipal que fica mais ou menos ali naquela região lá atrás plaza de las armas e vim caminhando cara mas hoje eu caminhei com força Santiago é bater perna não rola você fazer isso tudo de moto 我们 Espero que faça para a monha como um Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri